Música Escenda suas mãos para a cruz Música Vem ver suas fotos, você que trouxe, mostre suas fotos pra Jesus Ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados Sou eu, a lança na mão do soldado que feriu seu sagrado coração Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou Sou eu, o beijo que o traiu, toda dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou Morreu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano E por amor tomou os meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão E por amor tomou os meus pecados Me fez digno de ter salvação Oh, 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 oh Chagado por meus pecados Sou eu a lança na mão Do soldado que feriu seu sagrado coração Despido diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda dor que lhe sentiu A cruz que lhe carregou Morreu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples romano E por amor tomou os meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão E por amor tomou os meus pecados Me fez digno de ter salvação Correu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples romano E por amor tomou os meus pecados E por amor tomou os meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Com uma rosa esmagada ao chão E por amor tomou os meus pecados E por amor tomou os meus pecados Me fez digno de ter salvação Oh 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 E senda as suas mãos para a cruz Diante do madeiro A presença do Senhor que transforma Todo o nosso coração Coloque as suas dores Coloque as suas cruzes nas cruzes do Senhor Não tem nenhuma dor Tão grande como essa dor Por isso tudo hoje é colocado diante dele Como sinal de misericórdia plena A nossa vitória Ela passa pela cruz A nossa vitória só é alcançada Quando o coração se abandona nele Eu te convido nesse momento Se abandone no Senhor E senda as suas mãos e entregue agora Todos aqueles que estão sofrendo Coloque agora no coração do Senhor Aqueles que necessitam hoje De serem tocados Pela graça da sua misericórdia infinita Pela sua cruz Jesus Nós te pedimos nesse momento Que visite cada pessoa que nos acompanha Que toque o coração de cada uma delas Que nesse momento pedem Pedem a tua misericórdia infinita Derrama Senhor Derrama através do madeiro da cruz O sinal da misericórdia plena Que ela nos restaure Que ela nos santifique O Senhor alivia nesse momento as suas cruzes O Senhor nesse momento Te dá o refrigério O Senhor nesse momento te alcança E diz pra você Olhe pra mim filho Foi por você Não desista Coloque tudo No coração daquele que é o nosso Pai Tudo é dele Tudo é do nosso Pai Com as suas mãos estendidas No mais alto Ofereça a pessoa da sua casa Que hoje você vê Que precisa Que precisa hoje ser restaurada Ser santificada E não tenha medo Não tenha medo Simplesmente diga pro Senhor Tudo é teu Jesus Tudo é teu Jesus Erga as suas fotos É a sua vida Colocada na cruz do Senhor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta Ser E o pecado devastou O meu viver E ser os seus braços pra ele Diga Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me ressou Só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Entregue na cruz do Senhor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançado em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Nem mais só o Senhor Nem mais só o meu Senhor Nem mais só o meu Senhor Que me cura por amor E proclame Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançado em minha vida Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e pecado Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor A nossa vitória Diante do Senhor É nessa cruz que Ele manifesta Todo o Seu poder É nessa cruz que Ele nos resgata Quantas cruzes você tem carregado Quantas vezes você sente tido Vontade de desistir de tudo Quantas vezes você não tem conseguido Quantas vezes o coração Tem doído de forma tão profunda Às vezes você diz assim Padre a minha cruz está pesada demais A minha cruz está tão pesada Olhe para a cruz dele Olhe para a cruz dele Aqui está a nossa vitória A vitória reina A vitória reina Naquele que se abandona nele E hoje o Senhor diz para você Eu te ajudo A levar a sua cruz Eu te ajudo filha Se há alguma enfermidade Coloque tudo diante Dessa cruz Se há alguma preocupação Coloque tudo Se há algo que necessita Ser mudado Coloque tudo Coloque tudo No coração dele Foi nessa cruz E por amor Que Ele se entregou Por isso nós proclamamos hoje A nossa vitória Por isso eu proclamo hoje Na sua vida Você que participa conosco Você que está ligando Você que está colocando As suas intenções Eu proclamo na sua vida Vitória A vitória Que vem de Deus Ele é O Deus De vitória Aplauda esse Jesus Que é a vitória Aplauda esse Jesus Que nos santifica E você vai dizer Vitória Tu reinarás Tu reinarás Ó cruz Ó cruz Tu nos salvarás Tu nos salvarás Vitória 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 Tu reinarás Tu reinarás Ó cruz Ó cruz Tu nos salvarás Tu nos salvarás Olha pra Ele Ele não fugiu da cruz Não fuja das suas cruzes Ele não abandonou a cruz Quando Ele caiu várias vezes Ele levantou mais uma vez A cruz que nós levamos Ela santifica a nossa história Padre mas às vezes é tão difícil Eu não sei quais são suas cruzes Mas eu sei que Ele pode Aliviar toda dor Você pode até dizer Padre A minha cruz é o fulano de tal A minha cruz é o Beltrano A minha cruz é meu filho Se é a sua cruz É ela quem vai te salvar Se é a sua cruz É ela quem te conduz A experiência mais profunda Que vem do Senhor É diante dEle que você pode dizer Erga os seus braços mais uma vez e diga Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás E diga mais uma vez Vitória Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás E diga mais uma vez Com todo o coração Vitória Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Tu nos salvarás Essa salvação que o Senhor nos coloca Na entrega Na entrega mais profunda de amor Nos abandonos que vem dEle A certeza De que depois da cruz Vem a ressurreição Depois da cruz Vem o sentido concreto Daquilo que nós estamos vivenciando Quantas cruzes você já enfrentou Criatura amada Quantas cruzes E quantas virão ainda É por isso que nós colocamos Tudo diante dEle Nessa cruz Nós somos resgatados Nessa cruz Nós somos Elevados Ao mais alto No coração do Pai Olha pra essa pessoa Que tá aí do seu lado Por favor E diga pra ela Carregue a sua cruz Com alegria Criatura Não reclama não A sua cruz Te salva Vitória Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Você que tá em casa Você pode dizer isso hoje Vitória Tu reinarás Ó cruz Tu nos salvarás Se você crer nessa vitória Aplauda o nosso Deus Nessa cruz Que nos santifica Que nos salva Que nos liberta Que nos conduz Ao mais alto Na presença desse Deus Que é amor Entregando a nossa vida Oferecendo tudo o que somos Diante do coração misericordioso Do Pai Nós cantamos Nesse momento Você vai entregando O teu coração E acompanhando Essa missionária De Deus A Graciele Que eu tenho certeza Que o Senhor Irá falar com você Através dessa canção Ouça o recado Do Senhor Pra você Nessa noite Coloca a mão No teu coração E pensa em tudo isso Que foi dito agora Eu quero dizer pra você Que através dessa canção A mensagem Que o Senhor Quer nos passar É que não importa A vida que você Tem levado Até o momento Aos minutinhos atrás Talvez você Tem vivido Trevas na tua vida Você não tem Buscado a face De Jesus Da forma Que tem Que ser buscado E você tem Vivido Momentos difíceis E tem se sentido Só E muito mais Do que isso Talvez você Não se sente Capaz De estar Diante do Senhor Porque você Tem vergonha Da vida que você Tem levado Mas essa canção Vem dizer pra mim E pra você Que não importa O nosso erro O que importa É a gente Recomeçar Pedir perdão E deixar Nossas misérias Pra trás E pedir ao Senhor Nos liberta Nos purifica Nos salva Porque a partir de hoje Eu quero sair Dessa noite de louvor Diga isso pro Senhor Senhor eu quero sair Dessa noite de louvor Um homem e uma mulher Nova Em nome Desse Jesus Que nos ama Nos momentos difíceis Nas horas de dor Alguém do teu lado Ouvindo o teu clamor Forte e poderoso Pode tudo Quem nele crê Ele é justo e verdadeiro Razão para viver Nos momentos difíceis Nos momentos difíceis Nos momentos difíceis Nas horas de dor Ele é justo e verdadeiro Ele é justo e verdadeiro Ele é justo e verdadeiro Razão para viver Ele é justo e verdadeiro Ama a gente Não importa o teu pecado Ele vem te socorrer Ele é Jesus Jesus ama você, te segura pelas mãos e dá forças pra vencer, segura na mão do teu irmão, porque nós vamos cantar mais uma vez que ele é Jesus, e ergue lá em cima, talvez ele é pequenininho, deixa ele na ponta do pé, pra ele sentir essa força, porque é assim que o Senhor nos quer, carregar no colo, o Senhor quer te dar essa força, pra que você possa sair daqui fortalecido, por isso vamos cantar juntos, que ele, ele é Jesus, Ele é Jesus, ama você, não importa, não importa o teu pecado, ele vem te socorrer, ele é Jesus, ama você, te segura, te segura pelas mãos e dá forças, mais uma vez quero ouvir tua voz, ele é Jesus, ama você, não importa o teu pecado, não importa o teu pecado, ele vem, ele vem te socorrer, ele é Jesus, ele é Jesus, ama você, te segura, te segura pelas mãos, e dá forças pra vencer, pode aplaudir o nosso Deus. Boa noite povo santo, não quero isso, boa noite com mais alegria, boa noite, na graça que vem do Senhor, nós somos hoje convidados a fazer uma reflexão, tão bonita naquilo que Deus quer, e naquilo que Deus pede, olha pra pessoa que está aí do seu lado, você que está em casa também, pergunta pra quem está aí, você conhece alguém que seja muito orgulhosa? Você conhece alguém que seja muito, mas muito orgulhosa? Conhece? E aí nós vamos abrir o coração pra experimentar isso, mas pra experimentar essa graça de Deus, vamos primeiro pedir o Espírito Santo sobre cada um de nós, abrindo as suas mãos, hoje você vai pedir essa graça do Espírito Santo, como fonte de santificação, aquele que vem pra transformar tudo, aquele que vem pra dar todas as respostas, aquele que arranca todo o nosso orgulho, com as suas mãos abertas, peça o Espírito Santo, diga comigo, Hoje o céu se abre pra derramar, sobre os corações toda a graça do Pai, eu também, eu também, quero me derramar, de todo o meu coração, nos braços, nos braços, nos braços, o Pai, dentro dos seus braços, e diga, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim, Vem, 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 Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim, com os braços, Vem, 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 Espírito Santo, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. E para essa noite de louvor, pedindo a graça que vem do Espírito Santo, eu Te acolho. Eu Te acolho nesse lugar, que é lugar santo, eu acolho você que participa conosco, pelas redes sociais, pela TV, que está rezando nesse momento conosco, acolho cada pessoa que está no santuário, para que possamos abrir o coração, para experimentar a graça daquele que transforma a nossa vida. Nas experiências da nossa história, a entrega profunda, diante de um Deus, que transforma o nosso ser. E aí Deus age, para fazer uma obra sempre nova, para nos ajudar a libertar daquele que é o maior de todos os orgulhos. E é isso que nós vamos hoje fazer, pedir essa graça, de olhar para o Senhor e contemplar a presença dEle na nossa história. Dá só uma olhadinha aí para essa pessoa, diga assim para ela, você é linda demais criatura. Cabeça dura, mas você é linda demais. E você que está aqui, se você quiser, você pode sentar agora, dizendo bem baixinho. Vem, Espírito Santo, com Teu poder, toca meu ser, fluir em mim. O nosso coração aberto para experimentar a graça de Deus. Durante todo esse período, nós estamos trabalhando essa purificação dos pecados, dos vícios, dos pecados capitais. E aí a gente vai percebendo como que Deus, Ele vai dando respostas para nós. A primeira coisa que a gente precisa entender, que um pecado capital, ele sempre é o desejo de suprir uma necessidade. É o desejo de suprir uma necessidade, o desejo de olhar para aquilo que pode transformar a nossa vida. E aí a gente vai percebendo como que Deus, Ele vai querendo reescrever em nós, uma história nova de amor. E quando a gente olha para esse tema, orgulho, orgulho, quantas pessoas orgulhosas nós conhecemos? Quantas vezes nós somos orgulhosos? E se a gente pega a palavra de Deus, desde o início, lá no livro do Gênesis, é onde vai aparecer pela primeira vez, o orgulho mais profundo. Deus amou tanto o homem, que deu tudo, deu tudo para nós. Só que lá no paraíso, Ele disse, olha, não coma, não coma daquela árvore. Mas vem a serpente e diz, por que você não pode comer? Coma, você pode comer sim. Deus não quer que você coma, porque senão você vai se tornar como Ele. Vai entender tudo. Surge o orgulho, o desejo de ser aquilo que o outro é. O desejo de ser superior àquilo que o outro muitas vezes traz. O orgulho, o orgulho é o pai dos pecados capitais, povo santo. Ele é o pai dos pecados capitais. Dele brota tudo. Se a gente abrir esse livro de provérbios hoje, lá no capítulo 16, versículo 16, diria para nós. Antes, antes da destruição, vem o orgulho. Antes da destruição, vem o orgulho. E aquele que tem orgulho ou é orgulhoso, acaba, acaba sozinho. Olha para essa pessoa e perguntar, você quer acabar sozinha, criatuna? Você quer acabar sozinha nessa sua vida? Quer? Você quer acabar sozinho? Você que está em casa, quer acabar sozinho? Então, para de ser orgulhoso, orgulhosa. Quantas vezes eu escuto gente assim, eu prefiro a morte do que pedir perdão para aquela pessoa. Eu vou pisar nela até o fim. Um orgulho bobo, que nos impede de olhar para o outro. E perceber que eu não preciso rebaixá-lo. Que eu não preciso ser superior a ninguém. Que eu posso abrir o coração para experimentar aquilo que Deus quer fazer. Quer ver como é fácil entender isso? Você que está em casa, você também vai entender isso que o padre está te dizendo. Você que está aqui, você que está aqui. Vocês amam a família de vocês, sim ou não? Sim. Amam sim ou não? Sim. As mulheres que estão aqui que são mães. Levantem a mão para mim, por favor. Vocês que são mães. Vocês amam muito a família de vocês? Sim. Vocês amam os filhos de vocês? Sim. Vocês seriam capazes de qualquer coisa pelos filhos de vocês? Sim. Vocês seriam capazes de deixar de comer para dar comida para o filho de vocês? Sim. Vocês seriam capazes de morrer pelos filhos de vocês? Sim. E pelos maridos? Orgulhosas? Tem que confessar. Se eu digo que eu não tenho coragem de morrer por aquele que eu escolhi um dia. Eu nem vou perguntar para os maridos que estão aqui. E aí a gente começa a entender. A gente começa a entender que o orgulho nada mais é do que a impossibilidade de me autoconhecer. Do que amar o outro naquilo que ele é. Uma pessoa orgulhosa. Ela julga o outro. Uma pessoa orgulhosa. Ela condena o outro. Uma pessoa orgulhosa. Ela é incapaz de estender a mão para o outro. Ela fica satisfeita quando o outro está caindo. Ela se alegra com a queda do outro. Olha na tradição judaica. Se nós vamos para a tradição judaica. Nós vamos entender que o orgulho nasce. Se o orgulho ele é o pai dos pecados capitais. Nós vamos ver que o pai do orgulho é Lúcifer. É Lúcifer. E aí a gente começa a perceber como o padre. Que jeito que era isso? No céu Lúcifer. Era um dos anjos mais lindos que havia. Ele era o mais bonito de todos. E ele descobre que ele era muito bonito. E quando ele descobre que ele era muito bonito. Ele começa a olhar para ele mesmo. Ele começa a olhar somente para ele mesmo. A criação era nós. E aquele momento ele colocou ele como centro da criação. Lúcifer cai. Ele cai. Porque o orgulho faz o homem cair. O orgulho ele nos leva a queda. O orgulho ele nos impede de perceber. Aquilo que Deus quer fazer em nós. O orgulho ele nos cega. E nos tira a possibilidade de olhar para aquilo que pode ser. A construção da nossa existência. Quando a gente olha para Lúcifer. Aquele que deveria ser luz. Se torna treva. Uma pessoa orgulhosa. Ela é capaz de apagar o brilho do outro. Uma pessoa orgulhosa. Ela aponta os efeitos sem nenhuma dó. E aí impede muitas vezes a graça de Deus acontecer. Conhece gente assim? Conhece gente assim? De vez em quando se é assim. De vez em quando a gente é assim. Porque o orgulho é inerente ao ser humano. Ele está dentro de nós. A todo instante. Se nós fôssemos para a mitologia grega. Meu Deus. Se fôssemos para a mitologia grega. Para entender a origem do orgulho. Havia uma artesã. Uma artesã que tecia maravilhosamente. Era a melhor da vila. Chamada Aracnes. O nome dela era Aracnes. E ela. Era uma mulher que fazia as teias mais preciosas. Da face da terra. Ela estava tão cheia de si. Tão cheia de si. Que ela olha para a deusa Minerva e diz. Eu faço melhor do que você. A deusa se sentiu desafiada. Desceu. Chegou até ela. E começaram as duas a descer. E claro que a deusa fez. A colcha mais linda já existente. E aquela que tinha tanto orgulho. Foi condenada. A tecer. Para o resto da vida. Se tornando uma aranha. E aí a gente começa a perceber. Que o orgulho. Ele nos rebaixa o mais profundo. E quando eu não me abro. Para a experiência da graça de Deus. Eu não experimento. Aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus quer fazer. Olha para essa pessoa aí. Que está do seu lado. E você que está em casa. Me responda isso. Olha para ela e fala assim. Você é humilde criatura. Você é humilde. Pergunta isso para ela. Você é uma pessoa humilde. Você é humilde. Sim ou não. Então você é orgulhoso. O orgulhoso muitas vezes. Não percebe isso. Então ele fala assim. Padre. Eu não sou orgulhoso. Não. Nossa. Eu. Não. Eu não tenho nada disso. Eu sou uma pessoa. Padre. Eu resto texto todo dia. Eu resto texto todo dia. Tem umas na minha paróquia. Graças a Deus. Isso aqui não acontece. Porque o povo aqui tudo é santo. Né. Mas na minha paróquia. Meu Deus do céu. De vez em quando. Chega uma assim. Com texto. Aí está lá. Nossa. Me resta todo dia. Padre. Todo dia. Padre. Deixa eu contar um negócio. Fulana de tal. Está fazendo isso. 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 Eu falo assim. Ô criatura. Você está rezando esse texto para quê? Está rezando esse texto para quê? O orgulhoso geralmente. Ele não reconhece. Que ele é orgulhoso. Ele coloca uma máscara. Ele disfarça. Para que aquilo tudo pareça. Como a coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. Tem alguma coisa que você está fazendo muito bem na sua vida? Sim ou não? Louvado seja Deus. É um dom que você tem. Mas quando você acha que você é o melhor em tudo. Porque o orgulho. O orgulho é isso. Eu achar que eu sou melhor do que todos. Eu achar que eu posso mais. Eu achar que eu sou mais precioso. E tem gente assim. Não tem? Então olha para a pessoa que está ao seu lado. E fala para ela aí. Você não é a última Coca-Cola do deserto não criatura. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Pode dizer para ela. Olha bem para ela. Diz assim. Meu filho. Para de orgulho. Você vai morrer. E não adianta. Ah padre. Mas não tem jeito. Eu acho que está engraçado. Porque as vezes as pessoas vão deixando se levar. Por aquilo que não é a experiência de Deus. Como eu te dizia da experiência de querer ser melhor do que o outro. De querer ser mais lindo do que o outro. De querer usar as melhores coisas. E aí a gente vai tendo uns orgulhos bobos na nossa vida. Vai deixando entrar dentro de nós. Aquilo que vai nos apodrecendo. Povo santo. Tem muita gente podre. Tem muita gente podre por dentro. Porque ainda não soube encontrar o verdadeiro sentido. Daquilo que pode transformar a vida. E aí a gente vai entendendo o que Deus vai tocando. Para tirar essas impurezas da nossa vida. Se fôssemos para a psicologia. Olhando toda a teoria de Narciso. Narciso que era tão lindo meu Deus. Quando descobre o espelho. Lá ali na água. Olha. Se apaixona por ele. Fica olhando o tempo inteiro. E morre. Olhando para ele. O orgulho é isso. É a gente olhando para si o tempo inteiro. E morrendo. O tempo inteiro. Sabe? Tem gente que acha que o mundo tem que girar ao redor delas. Tem que girar ao redor delas. Quando você encontrar alguém que acha que o mundo tem que girar ao redor dela. É porque ela tem labiritite. Viu? Você tem que rezar por ela. Porque não precisa. A gente tem que compreender os designios de Deus. Nós não somos o centro de nada. Só ele é o centro. E para vencer todo o nosso orgulho. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos daquele que pode transformar a nossa história. Olha para aquela cruz. Olha para aquela cruz. Sem nenhum orgulho. Todo o orgulho cai dali. Todo o orgulho é aniquilado ali. Todo o orgulho não encontra sentido. Porque Deus vai restabelecendo em nós aquilo que é a possibilidade de ser aquilo que se é. Quando você olha no espelho, criatura, o que você vê lá? O que você vê lá no espelho quando você olha? Uai, padre, eu me vejo. Você pensa, criatura. Você pensa que você se vê. Quando você quer causar, o que você faz? Faça uma maquiagem linda. Arruma o cabelo. Faz um monte de coisa. Aí está envelhecendo um pouquinho. Porque o orgulho, ele leva outra coisinha. Que a gente traz dentro do coração. Que é a vaidade. A vaidade. E quem não é vaidoso? Meu Deus do céu, já estou ficando velho. Vou colocar um botox aqui. Aí coloca um botox aqui. Levanta aqui. Levanta, não sei lá. Deixa eu falar uma coisa. Você pode até fazer. Mas vai cair, viu? Vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Vai chegar uma hora que não tem mais jeito. E às vezes nós temos que olhar para nós. E aceitar aquilo que é a misericórdia de Deus. Agir em nós. Santo Agostinho vai dizer que o orgulho, ele é o câncer da alma. O orgulho, ele é o câncer da nossa alma. É aquilo que vai matando. É aquilo que vai tirando a paz. É aquilo que vai tirando a certeza de nos poder abandonar diante dele. E experimentar aquilo que só ele pode fazer. Quando você olhar no espelho da sua vida. Quando você olhar no espelho da sua existência. Enxergue ali aquilo que ninguém consegue enxergar. A maior beleza. Não está aqui. Mas está na alma. Daquele que sabe entregar-se a esse Deus. Que transforma tudo. E aí quando eu sei aonde eu confio. Porque para vencer o orgulho, o povo santo. Só tem um remédio. Um remédio. A humildade. Só ela vence. Aquele que quer ser grande. Tem que se tornar pequeno. Aquele que quer ser o melhor de todos. Torne-se o servidor. E vigia. E vigia. Constantemente. Porque de vez em quando a gente vai alimentando o orgulho no outro. De vez em quando a gente vai dando força. Para o outro. Continuar sendo aquilo que ele não precisa ser. E aí Deus vai agindo. Quando eu reconheço a minha pequenez. E me abandono diante dele. Eu tenho vivido experiências tão lindas. Da graça de Deus. Tão lindas a graça de Deus. Quando o orgulho cai. Por terra, povo santo. A gente começa a perceber os milagres de Deus. Eu visitei. Toda quarta-feira na minha paróquia. Eu faço visita a doentes. E eu quero te dar esse testemunho para você entender. Aquilo que Deus pode fazer. Como ele vai dando respostas. Quando o orgulho cai. Me chamaram para rezar. Para rezar com uma senhora. Que estava numa cama. Numa cama já fazia cinco meses. Naquele hospital. Cinco meses. Cinco meses ali. E a família toda me chamou. E eu fui rezar com eles. Enquanto nós rezávamos. E nós pedíamos a graça de Deus. Deus colocou tão forte no meu coração. Que ali havia necessidade do perdão. E eu olhei para a irmã. Falei assim. Você precisa chamar fulana de tal. Para perdoar essa mulher. E ela. Mas padre. Ela diz assim. Que não pisa aqui nunca. Nunca. Nunca na vida dela. Um orgulho ferido. Porque ela tinha sido machucada. E disse. Eu não piso naquele lugar. Que ela morra. Mas eu não vou. Eu não vou. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigada. A estar lá. Ela dizia. E eu insisti. Chame essa mulher aqui. Chame essa mulher. Quando ela chegou. Ali diante da cama. Quando nós começamos a rezar. Quando nós pedimos a misericórdia de Deus. Ela olhou para a irmã. E disse assim. Todo meu orgulho eu deixo aqui. E eu te peço perdão. Minha irmã. Pelas vezes que eu não te amei. Eu te peço perdão. Pelas vezes que eu te julguei tanto. Eu te peço perdão. Porque meu orgulho foi tão grande. Tão grande. Que eu não deixei. Que a graça do Pai. Se manifestasse em mim. Nós rezamos. Ela chorou. E quando eu estava saindo do hospital. Quando eu cheguei na porta. O Espírito Santo colocou no meu coração. Volta. E disse que aquela mulher vai sair. Eu falei. Mas como assim? Ela vai sair desse hospital. Eu cheguei. Voltei. Olha. Não sei porquê. Mas eu estou vindo aqui. Só dar um recado. O Espírito Santo pediu para dizer. Que essa mulher. Ela vai sair daqui. O médico olhou para mim. E falou assim. Padre. Ele não faz isso. Não faz isso. Essa mulher já está morrendo. Ela já está morrendo. O Senhor não pode alimentar essa esperança. Eu falei. Não sou eu que estou alimentando. O orgulho foi quebrado. É Deus quem está dizendo. E isso foi na quarta-feira. Quando eu disse para eles. E quando a gente rezou juntos. Na sexta-feira. A mulher saiu da UTI. E voltou para casa. Como sinal da graça de Deus. Tem gente que muitas vezes não acredita naquilo que Deus pode fazer. Mas um coração orgulhoso. Ele fica impossibilitado de receber a graça. Um coração orgulhoso. Ele não se abre. Para entender os mistérios que vêm de Deus. Um coração orgulhoso. Ele é incapaz de se abrir. Para experimentar aquilo que Deus pode realizar na sua história. Quanto mais orgulhosos formos. Mais sozinhos nós ficaremos. Mais sozinhos nós ficaremos. Porque a condenação daquele que é orgulhoso. É a solidão. É a solidão. Mas Deus vem. Para resgatar. E para transformar. Você acredita que você pode vencer todo e qualquer tipo de orgulho? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Começa criatura. Começa. E é já. Deus tem pressa. Da que a gente possa de verdade fazer. Uma experiência profunda. De abandono nele. Quando eu olho para Nossa Senhora. Eu começo a perceber como aquela mulher. Soube vencer todos os orgulhos. Tinha toda a possibilidade de querer ser servida. De falar assim. Eu sou a mãe do Filho de Deus. Eu sou a mãe do Filho de Deus. A primeira atitude daquela mulher. Foi sair de si mesma. Para ir ao encontro do outro. Quando eu sou capaz de fazer isso. Eu deixo todo o meu orgulho. Para experimentar a graça maior. Do servir. Quer ver como é simples isso? Quem aqui gosta de ser servido? Levanta a mão. Quem gosta de ser servido? Levanta a mão. Você que está em casa também pode levantar. Que a gente vê daqui. Você. Eu acho ótimo isso. Quem não gosta. Quem gosta só de servir. Levanta a mão. Quem gosta de servir. Aí tem você. Ai padre. Eu só gosto de servir. Sabe? Mentira. A gente gosta de servir. De ser servido. E não faz mal. Não faz mal. Servir e ser servido. Mas a gente tem que ter tudo na medida certa. E quando eu tenho tudo na medida certa. Eu vou entendendo. Aquilo que Deus quer fazer. Na minha história. E aí eu rasgo o coração. Para entender. Esse mistério. Que brota. Do amor de Deus. A gente olha para o outro. E fala assim. Fulano devia mudar. Não é assim que a gente fala? Ô fulano. Estou rezando. Fazendo a novena das mãos ensanguentadas. Para fulano mudar. Já viu gente falando isso ou não? Eu estou fazendo uma novena. Para o fulano mudar. Já ouviu isso ou não? Muda você criatura. Muda você. Primeiro a gente. Muda a gente. E com as nossas atitudes. Nós vamos quebrando todo o orgulho. Você pode rezar pelo outro? Deve. Deve. Mas primeiro coloque a sua vida diante de Deus. Para que ele possa realizar. Os sinais maiores. Do que você já viu algum dia. É assim que Deus faz. Quando eu confio de verdade. Eu não preciso ter medo. Abra suas mãos assim. E você que está em casa. Experimente aquilo que só o Senhor pode dar. Peça para ele hoje. A libertação de todo o orgulho. A libertação de todo o orgulho. Deus nos quer no mais alto. E quando eu confio. Deus age. Você vai pedir a sua graça nesse momento. Aquilo que o seu coração mais necessita. rompendo todo o orgulho da sua história. Só diga para o Senhor. Aonde ele precisa tocar hoje. Aonde ele precisa tocar. Para que a sua vida seja restaurada. Aonde ele precisa tocar. Para que o seu coração. Possa estar inteiro. Não tenha medo. Não seja orgulhoso. Mas diga para ele. Diga para ele. Qual é a sua graça. Vai dizendo para ele. Sem nenhum medo. Vai oferecendo tudo para o Senhor. E ele me mostra tantas pessoas aqui hoje. E até mesmo em casa. Que necessitam sentir. Esse amor misericordioso. Quebrando todo o orgulho Jesus. Eu te peço nesse momento. Que restaure. Cada uma dessas pessoas que aqui estão. O Senhor me mostra uma mulher que reza aqui. Pelo Guilherme. Só coloque esse filho diante do coração misericordioso do Senhor. Só entregue. Só ofereça tudo. Não tenha medo. Mesmo quando a gente está no desespero. É onde Deus chega. E transforma tudo. Hoje ele diz para você. Eu te ergo desse chão. Eu restabeleço. Confia em mim. Confia em mim. E tudo mais lhe será dado. Nós te pedimos Jesus. Que todo o orgulho possa ser aniquilado nesse momento. Pegue as suas mãos abertas. Vai recebendo toda a graça que vem do Pai. Ele está te concedendo. Filho amado. A libertação de todo o orgulho. Ele está te dando o dono da humildade. Ele está visitando a sua casa nesse momento. Ele está visitando essa pessoa que necessita hoje. Ser tocada pela sua misericórdia. O Senhor está nesse momento. Indo aonde você não pode ir. Aonde as dificuldades têm gritado. É lá onde Ele vai. Para restabelecer tudo. E diga para Ele. Faça Senhor. Faça tudo aquilo que for da sua vontade. Que as minhas vontades desapareçam. Que as minhas vaidades desapareçam. E que eu possa contemplar somente a Tua presença. Com as Suas mãos abertas. Receba. Receba todo o sinal da graça. Receba todo o sinal da misericórdia. Pede. Pede com toda a força do seu coração. E deixe o Espírito Santo tocar. Você confia no Senhor. E Ele agora restabelece tudo. Ele restabelece tudo. Abandone-se. E experimente. A força. Que vem do Espírito Santo de Deus. Reza. Reza. O meu coração. Tem sede de te amar. Faz dizendo isso para o Senhor. Nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te contemplar. Vim ao Teu encontro. Oferece. Só deixa Ele realizar. Vai nessa vida. Transforma tudo. Que é preciso ser transformado. O meu coração. Vai pedindo o Espírito Santo. E cura, Senhor. Cura nesse momento. Reza. 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 realizar, o sinal mais pleno da misericórdia infinita é a sua graça filho é a sua graça filha ele te trouxe aqui pra quebrar todo orgulho, pra te mostrar que somente diante dele a graça é restabelecida ofereça ofereça-se por inteiro e deixe o Espírito Santo de Deus te tocar ele está te ajudando já e você está pedindo isso só deixa o Senhor tocar e ele transforma tudo transforma Jesus transforma Senhor peça isso mais uma vez o nosso coração Jesus se faz presente aqui e olhas para mim porque o Espírito Santo é aquele que transforma quando eu entreguei essas duas rosas hoje o Senhor me mostrava a cura e libertação tão profunda na vida de vocês assim como cada um de vocês hoje recebeu dos mistérios do Senhor os sinais daquele que pode transformar transformar tudo segura na mão dessa pessoa que está do seu lado segura segura bem forte e diz pra ela e você que está em casa você pode dizer isso hoje com toda a confiança porque a sua oração hoje ela foi escutada mas você que está aqui segurando na mão dessa pessoa diga pra ela nós vamos pro céu junto criatura nós vamos pro céu juntos nós vamos juntos eu te levo porque eu não sou mais orgulhoso orgulhosa e o poder de Deus agora te transforma você crê nisso? sim você crê? sim então toma posse daquilo que o Senhor está fazendo porque quando nós estamos nele a gente não precisa de nenhum orgulho tudo aqui é tão passageiro de vez em quando a gente briga demais com algumas pessoas de vez em quando a gente vai deixando outras tem gente que chega pra ficar tem gente que não vai permanecer durante muito tempo mas aí você vai percebendo que só vai ficar na sua vida aqueles que forem de verdade só podem ficar na nossa vida aqueles que são inteiros só podem ficar na nossa história aqueles que deixam todo o orgulho de lado só pode permanecer aquele que você não precisa insistir tanto porque Deus é assim Ele insiste mas Ele nos deixa livre pra poder compreender aquilo que só Ele pode fazer segura bem forte levanta essa pessoa levanta essa pessoa fica de pé com ela e diga hoje diga hoje pra Ele sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças suas forças se renovam posso até cair ou vacilar mas consigo levantar pois recebo dele asas e como águia me preparo pra voar eu posso ir eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas do Senhor o Teu amor o Teu amor é o que me conduz posso voar e subir sem me cansar ir pra frente sem me fatigar vou com asas como águia e diga pois confio no Senhor o Teu amor